Ele Sempre Esteve Aqui Ele Sempre Esteve Aqui Experiência Pra Cuidar Do Nosso Povo Viva! Viva! Força e Esperança, Viva Vai Trazer De Novo Viva! Viva! Dia a dia, sol a sol e ele na luta, tem nossa admiração E se andam por aí falando dele, isso é intriga da oposição Isso é fofoca, isso é inveja, é conversa de eleição Força e Experiência Pra Cuidar Do Nosso Povo Viva! Viva! Força e Esperança, Viva Vai Trazer De Novo Viva! Viva! Força e Experiência Pra Cuidar Do Nosso Povo Viva! Viva! Força e Esperança, Viva Vai Trazer De Novo Viva! Viva! Força e Experiência Pra Cuidar Do Nosso Povo Viva! Viva! Força e Experiência Pra Cuidar Do Nosso Povo Viva! Viva! Força e Esperança, Viva Vai Trazer De Novo Viva! Viva!